Boa tarde! Começamos mais uma semana batendo o nosso Martelo da Verdade, exatamente a 1h35, cravado dessa segunda-feira, uma semana maravilhosa para todo mundo. Quero agradecer o carinho que eu tenho recebido nas ruas, tenho comentado, esse ano faz 5 anos que eu trabalho com televisão e nunca tive essa recepção tão grande que estou tendo nas ruas de Rio Preto, quando eu ando, o pessoal está assistindo a Hora da Verdade. O pessoal começa lá na Mira e continua com a gente, participando também do jornalismo de manhã. Olha, o SBT está de parabéns, que alegria estar aqui, onde tem o T, T de tudo do SBT. Beijo para todo mundo, obrigado. Não dá para dar os abraços de todos que me pediram esse final de semana, mas fica aquele abraço geral e coletivo. Bem, hoje eu vou falar de mais golpes, mais golpes contra o consumidor. E o detalhe, parece que eu tenho pauta aqui para um ano inteiro, porque cada dia é um golpe novo. Vamos falar dos golpes de cartão de crédito, então fiquem atentos aí no segundo bloco, vamos falar dos golpes de cartão de crédito. E vamos participar. O WhatsApp do povo está bombando, é o 996-1202-26 e o DDD é 17, mas eu quero todo mundo participando. Quero o pessoal de Aracatuba, de Catanduva, Presidente Prudente, Adamantina, turma toda, quero todo mundo participando. E nós estamos também ao vivo no Facebook. Acompanhe. Não conseguiu chegar no horário? Não deu tempo? Mas está lá no Facebook, as visualizações são milhares e no mundo todo. Olha, estou admiradíssimo com isso. Bem, e um assunto importante que tem chamado a atenção a nível nacional é a questão dos viadutos e pontes. Vocês acreditam que eu estava em Brasília o ano passado e eu havia acabado de passar por um viaduto indo para o aeroporto e recebo a notícia que o viaduto tinha caído. Se já não bastasse, todo mundo acompanhou, todo mundo viu em São Paulo, aquele viaduto que cai na Marginal Pinheiros, outro que a Prefeitura interdita e a pergunta que fica, será que aqui na nossa cidade, na nossa região, também temos esse tipo de problema? Vamos ver? Eu fui dar uma olhada aí, fui dar umas voltas por aí. Vamos acompanhar o VT. Esse esforçado apresentador está aqui, num dos lugares mais bonitos de Rio Preto, que é as margens do nosso Rio Preto. E todos nós temos a consciência de preservar a natureza. Mas, tudo tem dois lados. Até para preservar a natureza tem limite. Deem uma olhada no que nós descobrimos aqui, num dos viadutos mais importantes de São José do Rio Preto, o viaduto Jordão Reis. Nós temos, literalmente, uma árvore crescendo dentro da estrutura do viaduto. Olha a gravidade, a importância disso. Dá para se observar já uma fresta que realmente já mostra até o viaduto cedendo. E essa questão dos viadutos é extrema importância para o trânsito de qualquer cidade. Agora, dá uma olhada aqui, gente, o tamanho da fresta que já existe. Eu vou colocar minha mão aqui para vocês perceberem. Olha só, é praticamente um palmo que já cedeu o viaduto. E se não bastasse, a árvore que vocês veem aqui embaixo, ela tem o tamanho da estatura de um homem mediano. Ou seja, não é um galinho qualquer. E agora, em outro viaduto ainda do complexo Jordão Reis, o nosso cinegrafista já mostrou para vocês lá embaixo a imagem. Vem puxando, galhos de árvore crescendo. Agora, olha o detalhe, gente. Um palmo, novamente, um palmo de distância. E a prova infalível de que realmente o viaduto está cedendo é o conduíte do cabo de energia da iluminação. O Edson vai mostrar para nós aqui, olha só. Aqui correm os cabos de energia e o conduíte rasgou. Ou seja, ele cedeu e rasgou. Mas não para por aí, gente. Esse viaduto aqui está bem típico. Aquela frase, aquele ditado antigo. Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Porque está bonito, está pintado. Dá uma olhada aqui, gente. Está chique o negócio. Agora, o estrago é muito grande e grave a situação. Mais árvore nascendo aqui. Agora, olha só que outro absurdo. Outra fresta, onde a gente consegue colocar um pé, um pé inteirinho na fresta. E nós vamos mostrar para vocês um galho da árvore aqui já surgindo. Mais uma árvore surgindo no meio do viaduto. Se já não bastasse, olha aqui. Segue essa fresta e ela chega aqui. Mais quase um palmo também aqui, que já cede. E me chama a atenção o fato das autoridades não terem verificado isso ainda. Falta manutenção mensal, benestral, não sei. Não sou engenheiro. Mas não precisa ser ninguém habilitado tecnicamente para constatar que isso aqui está dando sinais. Os sinais estão dados. Será que teremos que esperar que uma tragédia ocorra em Rio Preto para depois as autoridades tomarem providências? Pois bem, vocês viram o nosso empenho. Eu costumo dizer esse apresentador esforçado, mas tem que dividir os esforços com nossas negrafias que nos acompanhou o Edson. Estava um sol bem forte. Ele teve muito cuidado e muita qualidade ao fazer as imagens. Também a nossa produtora, a Diana. Bom, essas imagens têm menos de 24 horas, tá? Então, quem passar no viaduto Jordão Reis pode saber que tem menos de 24 horas essas imagens. O assunto está fresquinho. E para completar ainda o assunto viadutos, nós temos já informações que existe um laudo sendo feito sobre o viaduto Abreu Sodré, que é aquele viaduto, gente, da Avenida Alberto Andaló, que passa do lado do terminal de São José do Rio Preto, o atual terminal rodoviário, onde estão construindo aquele elefante branco, que é o novo terminal. E olha só a notícia que nós colhemos aí ontem, isso tudo amanhã. Nós já convidamos o secretário de obras de Rio Preto, Sérgio Issas, para estar aqui, porque o assunto vai continuar. Então, amanhã nós vamos falar do problema deste viaduto, do viaduto Abreu Sodré, que nós já temos informações, que amanhã o secretário vai confirmar. E pela placa que eu vi colocada neste final de semana, parece que a informação procede. Qual é a informação? Atenção, a informação é a seguinte. Existe um laudo sendo feito para ver se esse viaduto da Andaló suportaria os ônibus que iriam entrar lá no elefante branco. Já dei apelido para o novo terminal de Rio Preto, tem o elefante branco lá do centro, não é? E parece, todo parece, porque amanhã a autoridade estará aqui. Nós não trabalhamos com talvez, trabalhamos com a verdade, mas parece-me que o laudo detectou que só cabe um ônibus por vez naquele viaduto. Tanto que eu passei no viaduto agora há pouco e confirmei. Foi colocada uma placa novinha dizendo que só até 15 toneladas pode passar naquele viaduto. Isso porque o laudo que está sendo feito é para verificar se os ônibus se suportam vários ônibus para chegarem no novo terminal, o elefante branco. Infelizmente, infelizmente, caiu ponto aqui, peraí, infelizmente, deixa eu colocar o ponto de volta aqui, infelizmente, tá? Parece que deu zebra. A coisa é pior, como diz minha esposa, não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Parece que não dá conta. O viaduto nem te suportar o que está hoje, né? Porque um ônibus tem só 10 toneladas. Se lá tem um limite de 15, se dois ônibus e um caminhão passarem no viaduto, meu Deus do céu. Bom, mas, mas, vocês viram aí o descaso que vem há tempos. É muito estranho. Vocês lembram aquela fresca que eu coloquei o pé dentro? Na outra eu coloquei a mão. E ali são dois viadutos, tá? São dois viadutos. Então, ali você percebe uma rachadura. E tanto é que vocês perceberam o conduíte, que ele é, ele é de plástico, gente. Eu que coloquei a mão, na imagem você percebe eu colocando a mão, é um plástico muito duro. E você percebe que ele dilatou, que ele rasgou-se. Mas, veja bem, eu sou um mero advogado, um esforçado apresentador, então eu não posso, eu aqui, tecnicamente, afirmar que realmente o viaduto está com defeito. O que importa é que a hora da verdade identificou o que pode ser um problema grave, identificamos e não podemos nos calar. Porque aqui é a voz da população e aqui nós cobramos soluções. Por isso, chamamos a atenção para o problema e fizemos igual aquele ditado antigo. Aqui a gente mata, cobre e mostra o pau. Nós mostramos as imagens. As imagens falam tudo. Será que alguém vai me dizer que é normal aquela rachadura, aquela fenda de quase um palmo? Não sei, não sou engenheiro. Estou dando, como diz o Caipira aqui, um parpite. Parece-me que isso daí está errado. E o nosso objetivo aqui não é depois divulgar e dar bola preta porque caiu o viaduto. Eu quero nunca dar bola preta, eu queria nunca dar bola preta nesse programa. Eu só queria dar bola azul. E o nosso objetivo é que realmente as autoridades verifiquem o problema e deem resposta para evitarmos, prevenirmos a questão. Essa é a solução que o povo espera. O povo espera respeitar os impostos que paga. O povo espera que o governo se antecipe, que o governo tome providências. Pode ser que nós estejamos errados, que aquilo seja normal. Mas o nosso papel é ser você. O nosso papel é ajudar você aí de casa. Por isso que o WhatsApp do povo está passando aí embaixo da telinha, está constando lá. Gente, mande a sua opinião sobre essa questão do viaduto, sua opinião sobre o nosso programa, porque nós estamos aqui para fazer tudo para você, tá bom? Aqui é o T de tudo. SBT, T de tudo, gente. É isso aí, tá bom? Bem, e como eu sempre digo, anunciar aqui na Hora da Verdade é sinal de respeito e credibilidade junto ao consumidor. E vamos falar de coisa boa, de sorriso. Temos as mazelas do dia a dia, mas temos que sorrir e nada melhor que uma segunda-feira dessa, uma semana abençoada. E vamos falar de investimento em nós, em você. Eu tô falando, gente, da clínica de dentista para todos. É um conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade e com valor diferenciado para todas as classes sociais, tá? Eu quero te convidar para dar uma passadinha lá. Você não fica esperando, não tem aquela fila. Os profissionais são muito gabaritados. Você chega, já é atendido. Uma equipe altamente preparada. Invista no seu sorriso. Dá para pagar parcelado. Você senta, tem aquele atendimento humano, caloroso. E vale a pena você que é da região? Vale a pena? Pegar uma carona, pegar um ônibus e dar um pulinho aqui em Rio Preto? É ali pertinho da rodoviária. Quem vier de ônibus, vier de fora daqui da região, é vai descendo a rodoviária. Tá ali na Bernardino de Campos, 2664, bem no centro. É a para todos. E o nome já diz, para todos. O telefone é facinho, é 17 32 31 1077. Vá sorrindo e volte com o sorriso mais lindo ainda lá na para todos. Vamos para o nosso intervalo. Eu vou voltar falando de nos golpes de cartão de crédito. Tem mais essa ainda, viu, gente? Vamos lá. Aê, gente, estamos de volta aqui. E volto a dizer, anunciar na hora da verdade é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E repito, não é chegar e anunciando, não. O critério aqui é rigoroso. Você realmente tem que respeitar a legislação consumirista. Ficou até bonito isso. E eu quero falar. Falei de sorriso agora há pouco. Agora vou falar de sono. Dá uma mão aqui, Vagdão. Tudo bem, meu querido? Entendi. Até explicar uma coisa importante, porque aqui na hora da verdade você aprende. Gente, Kenko. Kenko isso, Kenko aquilo. Kenko é o nome da tecnologia. Kenko em japonês, alguém me disse, quer dizer saúde. Então, gente, Kenko é Kenko. Mas Energy, 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 é só esse. Que é da marca, é do pessoal da Doctors. E Doctors, Rio Preto, região já sabe. É sinônimo de qualidade. Mas conta pra nós, já fiz quase que o merchan inteiro, né? Então conta pra nós, Vagdão. O que nós temos da Kenko? É isso aí, Kenko. Hoje eu vim aqui apresentar o colchão magnético. O colchão que várias pessoas já conhecem, já ouvem falar aí na televisão. Nossa marca já é bastante conhecida. E hoje nós estamos aqui divulgando o nosso produto, tá? Produto terapêutico com vários benefícios. Nós vamos estar falando de outras propagandas aí, Kenko. E olha só, eu quero te convidar, você que é de Rio Preto e região, a conhecer a nossa loja. Nós temos uma loja física aqui em Rio Preto, pertinho aqui da emissora, ali na Avenida Badiba City. Vai lá, você conhece o produto, deita no produto. Querido, eu falo sempre assim, toma cuidado ao comprar colchão magnético, porque talvez você compre a gato por lebre. Lá na loja não, lá você vai poder experimentar o produto, deitar, ver os benefícios. Nós temos lá, Jean, é interessante falar isso, nós temos lá testes físicos pra mostrar pra você quais os benefícios do colchão e você não vai levar se você não ver realmente que ele tem efeito. Muito bem, Vagnão. Kenko é Kenko, mas o quente, o bom, o que relaxa, é o energy. Então temos que gravar isso. Não quero Kenko, eu quero Kenko energy. Tá certo? É isso aí, Jean. Obrigado. Obrigado, estaremos junto aí, tá? E vamos contar mais, vamos ensinar mais o nosso pessoal aí, tá bom? Tá bom, beleza. Um abraço, pessoal. Gente, agora quero chamar vocês, porque nós vamos tratar agora de desrespeito ao consumidor, ao cidadão. Eu quero falar dos golpes de cartão de crédito. Roda o ter pra nós aí. Tudo começou quando a Fátima recebeu uma ligação de alguém que se passava por atendente do banco, dizendo que o cartão dela tinha sido clonado. Se tratava de um estelionatário que pediu pra confirmar algumas informações. A princípio, a Fátima desconfiou, claro, e foi por isso mesmo que ela ligou pra operadora do cartão de crédito no número que aparece aqui atrás. Ela fez o contato pelo telefone e fica. Ó, é o seguinte, o pessoal não acompanha o nosso ritmo. A matéria foi no ar, é o pessoal, não o pessoal nosso aqui da técnica, o pessoal que gravou. Eles não estão ainda naquele ritmo da hora da verdade. Mentira, gente. Deu um probleminha lá? As imagens, nós pegamos elas, né? Mas veja bem, deixa eu falar pra vocês o que tem acontecido. E é muito comum, infelizmente. Qual é o golpe de agora? Temos o caso da senhora. Ela, essa matéria, essa matéria foi exibida no Jornal do Brasil, tá? Nosso jornal aqui do SBT. O que acontece? Ligaram pra ela e fazem bonitinho, viu? Eles colocam a musiquinha, o negócio é chique, põem a musiquinha lá e o cidadão que fala parece que é da empresa de cartão, parece que é daquela empresa de telemarketing. Tem até a mesma chatice, às vezes, aquela voz, assim, serena, calma, né? Que parece que é um robô, mas na verdade é um ser humano, né? E eles oferecem, né? Dizem que o cartão dela está clonado, está com problemas e precisa resolver. E naquela hora, naquele momento, ela precisa passar os dados do cartão. Quando você pega de surpresa uma ligação dessa e a pessoa diz, olha, seu cartão foi clonado, temos a denúncia aqui, aquela voz de telemarketing, sabe? O que acontece? A pessoa acredita. Porque, gente, o bandido, ele cria todo um cenário e tenta nos pegar na forte emoção. Bom, tentaram, passam, isso está acontecendo aqui na região, prestem muita atenção, quem? Ó, o pessoal desavisado, hein? E depois, o que fizeram com aquela senhora? Eles receberam, ela recebeu essa informação, ela passa os dados do cartão, em seguida, eles pedem a senha dela. Ah, não, aí foi demais, foi demais. Eles pediram a senha dela. É dona, o sobrenome dela é Vilane, gravei bem o sobrenome dela. E aí ela me dá a senha para eles. Meu Deus, o estrago, produção confunda para mim aí, mas o estrago foi de 80 mil reais. 80 mil reais no cartão dela. Então, gente, meus amigos, você que nos acompanha, você que vê a hora da verdade, vocês lembram aquele golpezinho do pessoal que liga dizendo que a pessoa está sequestrada? E aí faz aquela pressão e a pessoa está depositando dinheiro e pede para não ligar para a polícia? Cuidado com a ligação telefônica, cuidado. Recebeu uma ligação suspeita? Primeira dica. Recebeu uma ligação suspeita? Retorne a ligação para o número. É a primeira coisa. E não retorne do seu número, retorne de outro. Então, gente, vamos entender isso, deixar bem claro. Serve para o golpe do sequestro, golpe do cartão de crédito, qualquer golpe. Recebeu a ligação é algo esquisito, estranho? A Receita Federal não liga para ninguém, não, gente. Não tem isso. Olha, a empresa de cartão também não liga para ninguém para dizer que teve golpe. Isso não existe. Ninguém vai te pedir sua senha por telefone. Ninguém vai pedir o número da tua conta bancária. Pelo amor de Deus, gente. E sabe onde eles trabalham? Na ganância, às vezes, do ser humano, naquela promoção tão boa, aquela vantagem tão boa. Então, primeira coisa. Recebeu uma ligação estranha, retorne, mas não retorne do seu número. Retorne de outro número, tá? E se nesse retorno atenderem, você confira, confira e confirme o nome do atendente e peça para falar com o chefe, tá? Bom, percebeu que é golpe? Vão desligar o telefone, vão bater na sua cara. Não vira as costas, não, gente. Vai na delegacia. Ou faz o BO virtual. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo dispõe o site. Até pedi para a produção lembrar depois. Amanhã a gente lembrar, quando nós falarmos de golpe, tem o site. Você pode fazer o BO por telefone. Ah, mas doutor, não aconteceu nada. Deu certo. Eu sou esperto. Eu não caí no golpe. Mas, gente, você vai ajudar a polícia a correr atrás. Você vai ajudar a polícia a evitar que alguma pessoa não tão bem, não tão bem, vamos dizer assim, sabida como você, caia nesse golpe. Tá certo? Então, tem que fazer o BO, tem que documentar. Agora, e a responsabilidade da empresa de cartões? Se você comprovar que os seus dados, que você era, que você utilizava aquele cartão, vazou, de alguma forma, suas informações da empresa de cartão, ou do banco, que seja, aí poderá ser responsabilizada a empresa. Se não, não. Então, aquela senhora, tadinha, perdeu. Perdeu, não vai receber nada. Vai amargar o prejuízo sozinha. Mais de 80 mil reais. Então, nós estamos aqui, todo dia, aqui, batendo martelo aqui com vocês, pra lembrar, pra chamar atenção. Quem assiste Hora da Verdade, não cai nesse tipo de golpe, gente. Não pode. Você tá orientado. Tá certo? Bem, dá a sua opinião. Manda lá no WhatsApp do povo. Se você já caiu num golpe desse também, conta pra gente como é que foi. E se você tá com dúvidas, manda no WhatsApp do povo também, que nós vamos te esclarecer. Bom, e anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade. E março tá acabando, mas as ofertas da Tonelli continuam. O pessoal tá bombando lá, tá? É, olha só os preços imbatíveis. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. O aro 14, a partir de R$ 179,90. E o aro 15, a partir de R$ 199,90. E o aro 16, da Goodyear, olha a marca, hein, gente. A partir de R$ 2,69,90. E o par de amortecedor remanufaturado, já tô falando certinho, hein, a partir de R$ 99,90. E tem o kit de revisão, que inclui lá a troca da correia dentada, do tensor, troca de óleo, a partir de R$ 299,90 para os carros nacionais, 1.0. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. E a Tonelli tá lá, muito bem instalada ali, no início da Avenida Nossa Senhora da Paz, no 2341. E você pode ligar pra agendar tudo certinho e ver outros preços. Eu passei algumas ofertas, mas ali é sinônimo de preço baixo também. O telefone deles é o Ligue Grátis, 0800-503.000. Bom, 1h58, já estamos indo pro nosso finalzinho, mas eu tô com um tempinho hoje, deixa eu ver meus WhatsApp. Vamos lá, vamos lá. O pessoal mandou pro WhatsApp pra nós aí, vamos dar uma olhada, vamos ver. Boa tarde, tem que fazer alguma coisa, senão vai virar uma tragédia em Rio Preto. É, Rafael, tamo de olho nisso. Esse é o nosso medo, né? Vamos ver, quem mais mandou, vamos ver. Quem mais tá falando com a gente aí? A Elisângela, ô minha amiga Elisângela, nosso querido advogado. Alô, obrigado, você tá sempre acompanhando a gente. A Elisângela de Aracatuba, boa semana pra você, minha querida. Vamos ver. Quem mais tá falando com a gente? Pode mandar, viu, gente. A Ana Maria Serra de Rio Preto. Boa tarde pra você também. Muito obrigado pelo elogio. E vou pedir pra produção depois também colocar o bairro. Quando colocar Rio Preto, tem a Ana Maria Serra. Serra já é um nome forte, hein? E a Vitória Maria Sabino. Eu acho que o programa da verdade é muito legal. Graças a Deus, a gente faz um movimento danado aqui, gente. Desculpa pelas falhas, é que ao vivo é ao vivo. E aqui é a hora da verdade. O que a gente acerta, acerta. O que a gente não acerta, também é verdade. A paz de Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Estamos aí até amanhã, se Deus assim permitir. Obrigado. Sabe o que tinha que ver? É a segunda vez que eu tô até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau.